Zinho da tua boca, eu te amo Eu também te amo, meu amor, tá? Com certeza, nós vamos brincar de se esconder depois Qual é teu grupinho, mano? Roda livre Uau! Roda livre Aí começa, né? A CIDADE NO BRASIL Viva Nossa Senhora do Caravajo Viva Nossa Senhora do Caravajo Viva Nossa Senhora do Caravajo Vamos também pedir a bênção de Deus Pai Pessoal, vocês podem colocar as motos à direita Depois daquela corda ali, ó Deixar esse espaço livre pra gente começar daqui um pouco E o pessoal fazer um show E o pessoal de Jesus Pai Obrigado! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL